Defenders of the Omniverse, esse jogo aqui ele é um roguelite com bullet hell e elementos de RPG que vai te deixar bem vidrado jogando ele, eu fui convidado pela desenvolvedora a trazer ele aqui no canal pra vocês e falar um pouquinho sobre o jogo porque ele tá totalmente traduzido em português do Brasil vou deixar o link aí na descrição também pra vocês irem lá e dar uma olhadinha no jogo conhecer melhor mas vou falar sobre ele aqui também nesse vídeo, então antes de começar não se esqueça deixa o seu likezão, se inscreve no canal e vambora pro vídeo Defenders of the Omniverse, ele é um jogo que, eu vou fazer uma certa comparação aqui que ele lembra muito o estilo de Vampire Survivors com elementos ali de bullet hell e um estilo ali focado em desenhos animados ali dos anos 80's, tipo He-Man por exemplo a gente vai jogar com esses heróis no Omniverse que vão lutar contra hordas de inimigo que pertencem ao mago das trevas chamado Umbrus e conforme a gente avança a gente vai tentar derrotar esse mago e o jogo ele funciona nessa temática meio estilo Vampire Survivors mesmo e eu acho que é isso daí que deixa a gente muito vidrado no jogo a gente pode escolher entre alguns personagens pra começar inicialmente a gente só tem à disposição o Jake Thorne e a Sasha o Jake Thorne ele é um personagem que ele acerta de longe e a Sasha ela acerta de perto, a meia distância ali porque ela utiliza uma arma, uma espada, enquanto o Jake utiliza uma arma à distância e esses personagens eles são legais porque eles tem diferença entre si mas como que funciona o combate primeiramente? então a gente entra no game e aí a gente vai selecionar a fase a gente tem por enquanto um caminho pra escolher como tá em LXs outros caminhos serão adicionados e aí a gente seleciona esses caminhos que são as fases do jogo então a gente tem ali os caminhos e a gente vai selecionando e vai avançando entre esses locais e o objetivo de cada fase é você derrotar as hordas de inimigos que vão vindo pra cima de você e aí você tem vários inimigos pra cima de você e cada personagem vai ter ali a sua habilidade os seus personagens no geral eles atacam automático e você pode entretanto apertando um botão escolher aonde você quer que o personagem ataque mas se você quiser você pode deixar automático ele vai mirando nos inimigos mais próximos que tiverem por ali além disso cada personagem tem o seu golpe especial né que seria a sua ultimate o Jake por exemplo ele faz um ataque que parece um Kamehameha ali o que é bem interessante e conforme a gente vai derrotando esses inimigos a gente vai ganhando XP e essa XP serve pra gente desbloquear novas habilidades e aí que vem um negócio que o jogo começa a escalonar de uma forma que você vai ficando um tanto viciado no negócio né quando você termina de limpar as hordas de inimigos você pode escolher a próxima fase que você vai e aí tem vários caminhos pra escolher tem caminhos que por exemplo você para numa loja onde você pode comprar algumas coisas pra melhorar o seu personagem tem chefes no meio desse caminho e tem um chefão principal que é um chefe mais ali elaborado eu diria né e aí conforme a gente upa o personagem a gente escolhe uma habilidade que a gente quer ou fazer upgrade nessas nossas habilidades então por exemplo a primeira vez que você upa você pode escolher uma habilidade secundária que ela vai ser como se fosse uma segunda arma do seu personagem então por exemplo tem uma ali que ela vai atirando várias cartas então além do seu personagem ficar atirando nos inimigos com a arma principal dele ele vai ficar soltando essas levas de cartas aí então você pode pegar isso depois você pode pegar mais uma terceira habilidade combar e esse personagem começa a atacar com muitas habilidades e meio a isso você pode fazer upgrade nessas armas então você pode aumentar o dano delas conforme você vai ao pano de nível você aumenta o dano dessas armas você pode aumentar o tamanho dos projetos pra ele acertar mais a perfuração você pode aumentar a velocidade então vai chegando o momento que você vai evoluindo tanto que o seu personagem vai atacando tão rápido eliminando tão rápido o inimigo que começa a ficar aquele negócio satisfatório nesse tipo de jogo que a sua tela começa a ficar poluída só de poder e aí você vai limpando os inimigos e você gosta muito de fazer isso você acha que é o todo poderoso até começar a vir alguns inimigos mais fortes e você falecer e perder a sua run mas isso daí acontece mas esse é o objetivo do jogo você ir dando upgrade no seu personagem e você vai evoluindo e você vai ficando mais forte até chegar ao final só que não é só isso quando você perde você volta ali desde o início então você precisa resetar o seu personagem então ele tem esse elemento como é que eu chamaria de um roguelite porque toda vez que você está jogando você vai ganhando moedas também existem dois tipos de moedas no jogo a moeda que você gasta dentro daquela run mesmo se você falecer você perde essa moeda então quando você encontra uma lojinha no meio do caminho você utiliza e tem a moeda que você leva pra fora quando você perde quando você perde inclusive você ganha alguns bônus também tipo umas conquistas que você desbloqueia que você ganha mais dessas moedas e essas moedas você utiliza ali nas árvores de habilidades do jogo nas habilidades do jogo você vai desbloqueando novas habilidades então você desbloqueia essas habilidades que são definitivas você pode aumentar a experiência que você vai ganhar você pode aumentar a velocidade do seu personagem o dano, a velocidade ali do disparo do intervalo entre o personagem Jetta Kaff deixando ele mais rápido o número de projéteis então por exemplo a Sasha por exemplo ela utiliza uma espada ela dá duas ataques com a espada você pode aumentar isso daí então ela vai começar a partida dando três ataques por exemplo quatro as vezes então você começa a ter uma progressão no jogo por isso que eu falo que é um roguelite pra mim então conforme você mais vai jogando mas vai repetindo a run você vai ficando mais forte também toda vez que você começa o seu jogo então isso é interessante isso daí que é o bacana e as árvores vão longe você consegue dar voltas e voltas nelas ali deixar o seu personagem bem forte escolher alguns caminhos isso daí é muito legal e também conforme você vai progredindo você vai desbloqueando personagens novos e aí a gente tem outros personagens como por exemplo o Talin que é um personagem que anda meio que em cima de um skate ele dispara a distância e o seu tiro ele vai ver que pega em ondas de choque e acerta os inimigos ali e o especial dele por exemplo ele fica imune a dano e começa a dar dano a todos os inimigos ao redor é o melhor especial inclusive do jogo pra mim depois tem o Perugino que é um sapo que ataca com shurikens e é maravilhoso as shurikens dele recucheteiam ali os inimigos então isso é bem legal é um personagem legal pra você aumentar a velocidade dos projéteis por exemplo porque os projéteis vão recucheteando mais rápido e ele tem uma ult que abre um montão ali de shurikens e devasta vários inimigos é bem bacana e temos o Frank ele é tipo um telepata né e ele utiliza ondas psíquicas ali pra atacar e a ultimate dele junta todo mundo assim numa área só e vai dando dano é um personagem bem bacana o meu favorito foi o Jake eu acabei jogando com ele mais do que tudo e o sapinho também é muito bacana eu curti esses dois personagens aí no geral né é a ultimate do sapinho é da hora então a gente tem esses personagens e óbvio que conforme o jogo vai sendo progredido ele tem acesso antecipado então novos personagens aí serão possivelmente adicionados no futuro do jogo né agora em questão das fases, inimigos e etc os inimigos eu achei legal até o final do jogo basicamente tinha inimigo novo sendo apresentado com algumas mecânicas novas você começa com os inimigos que só te seguem e atacam perto aí começam alguns inimigos que atacam mais à distância então ele tem esse elemento às vezes meio bullet hell porque ficam muitos inimigos atacando à distância então são vários projetos que você tem que começar a desviar mas tem momentos que não tem muito inimigo à distância e você só fica atacando os inimigos mais próximos aí começa a aparecer inimigo com lança-chama começa a aparecer uns inimigos que vêm voando na sua direção inimigos que vão atirando bombas tipo uns robôzão então são vários inimigos novos com você no apresentado as fases mudam um pouquinho de temática conforme você progride mantendo a mesma estrutura mas mudando um pouquinho o visual dessas fases a música muda um pouco também e a gente tem os chefes do jogo que eu achei bem bacana os chefes cara os chefes a gente tem divisões a gente tem os chefes de mundo ali de você andar na fase e você vai chegar numa fase que tem um chefe e aí vai vir inimigos normal e depois no meio da fase vai aparecer um chefe e aí você derrotando esse chefe você ganha o upgrade de 3 habilidades de uma vez é muito bom e tem um chefe final de fase mesmo que é um chefe 1x1 basicamente você vai voltar com esse chefe 1x1 e ele é um pouco mais elaborado ali nada muito diferente assim mas é um chefzinho 1x1 com visual bacana também os chefes tem no geral um visual eu achei bacana e você derrota esse chefe você vai pra próxima fase e aí você vai vai ter outro chefe sistematizado com aquela fase enfim né é um jogo legal é um jogo bacana eu gostei cara ele te mantém muito visual porque você fica repetindo você fica repetindo aí você vai ficando mais forte você vai começando a buildar os negócios ficar loucão é muito bacana eu achei muito divertido o jogo quando eu vi aí eu já tinha jogado pra mais de 4 horas e aí eu falei caraca ele já tava tarde então assim um jogo muito divertido muito bacana recomendo aí né vale dar uma olhada ele tá totalmente em português do Brasil tá ele tá com um precinho muito baratinho cara ele tá 25 reais na Steam então vou deixar o link aí caso você queira dar uma conferida nesse game e é isso tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo pro apoio até a próxima e tchau tchau